Música Mulher é presa acusada de aplicar o golpe do falso emprego Pelo menos 30 pessoas foram vítimas da estelionatária Segundo as investigações, a Genaíra Rodrigues de 22 anos sempre se apresentava como sendo uma pessoa religiosa vinculada a uma famosa rede de escolas de Brasília Ela dizia ser consultora de recursos humanos e oferecia às vítimas propostas de emprego no Brasil ou no exterior com salários de até 15 mil reais Para dar maior credibilidade à farsa, a Genaíra usava até um uniforme do colégio Após conversas e trocas de e-mail, ela solicitava valores das vítimas para providenciar documentos, passaportes, tudo necessário para a contratação Pelo menos 30 pessoas caíram no golpe Algumas delas depositaram mais de 10 mil reais na conta da acusada A Genaíra foi localizada em casa, em Samambaia e está presa preventivamente Uma quadrilha especializada em furto de celulares foi presa na rodoviária interestadual Seis pessoas, entre elas duas mulheres, chegavam de São Paulo onde furtaram 43 aparelhos na parada gay do último domingo O grupo tinha também uma bandeira do movimento LGBT que teria sido usada para disfarçar os assaltos Como não houve flagrante, a quadrilha não vai responder por roubo ou furto mas sim por crime de receptação e associação criminosa A pena pode chegar a 12 anos O Congresso pode começar rapidamente a discutir o combate e a punição aos boatos de internet, as chamadas fake news O assunto para a gente voltar a conversar com o Sérgio Amoral Já está com a gente por aqui Por que isso, hein, Sérgio? Olha, Rodrigo, muitas vezes a pauta do Congresso vem de fora, né? Vem das ruas E é o que está acontecendo nesse momento Os políticos ficaram apavorados com a divulgação de muitas notícias falsas As tais fake news pela internet agora durante a recente greve dos caminhoneiros Isso aconteceu na greve? Eles começaram a raciocinar, né, Rodrigo? Se isso aconteceu na greve Imagine só o que pode acontecer durante as eleições quando estão em jogo tantos interesses e muitas vezes interesses contraditórios, interesses contrários E aí, finalmente, caiu a ficha deles O assunto até já é antigo, a preocupação é antiga na justiça eleitoral O Tribunal Superior Eleitoral tem um comitê tratando disso já desde o começo do ano, na verdade, desde o ano passado, né? Mas o Congresso agora entra nessa onda também, Rodrigo Na verdade, já existem protocolados na Câmara dos Deputados e no Senado Federal 27 projetos tratando do tema Mas fora os deputados e senadores que apresentaram esses projetos Ninguém deu muita bola para esse assunto, não Por isso, agora, o chamado Comitê de Comunicação Social do Congresso Nacional pegou todos esses projetos, condensou tudo num relatório único e levou, apresentou esse relatório aos líderes dos partidos tanto na Câmara como no Senado E, em princípio, esses líderes parecem dispostos a levar o tema à votação a levar a criminalização da divulgação de notícias falsas na internet para a votação Mas fica a pergunta, né, Rodrigo? Faltando 10 dias para começar a Copa do Mundo e logo depois da Copa, começando para valer a campanha eleitoral o Congresso vai ter espaço para votar alguma coisa? Não sei você e o Claudio Humberto, mas eu tenho um palpite como se diz lá no interior de Minas Du-vi-de-o-dó Acho que a gente assina embaixo, né, Claudio? Pois é, muito difícil, tem sido muito difícil este ano Aliás, a gente já disse aqui que este será o ano das últimas décadas inclusive, com uma série de coincidências que os parlamentares menos vão trabalhar Eles têm muito o que fazer e também têm muito o que pedir aos eleitores em termos de votos Tivemos várias dificuldades de prazos, etc, janela partidária Uma série de coisas que atrapalharam votações Agora temos a Copa aí, vai começar já na semana que vem Tem campanha eleitoral Tem agora festas juninas também Enfim, o fato é que os políticos vão ficar terão muitas dificuldades em aprovar coisa que preste nesse período agora, pelo menos até a eleição É relevante, é importante que os políticos estejam Muitos deles, sinceramente, é preciso reconhecer muitos deles sinceramente preocupados com a questão das fake news Mas é preciso lembrar que muitos deles também se beneficiam de fake news na época eleitoral A gente se lembra da última campanha de 2014 O que não faltou foi político mentindo na televisão o tempo todo E também espalhando notícias mentirosas nas redes sociais Isso deve se agravar A grande dificuldade das autoridades, dos projetos É como fazer isso, né? A eleição tem uma duração muito curta, né? A eleição levará ali uns 45 dias O problema não é só identificar e punir os autores da fake news É evitar os seus efeitos, né? Ou promover reparações suficientes Que não estrague ou que não inviabilizem até ou dificultem A conquista de mandatos Então, é tudo muito difícil É tudo muito novo também Porque, afinal de contas, vivemos Na fase crescente mesmo Da influência das redes sociais Na questão da definição do voto de cada eleitor Então, tudo é muito novo e tudo é muito mais difícil Mas as fake news nasceram na política, né? E vão continuar nela Pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes mandou soltar quatro doleiros presos Há um mês na operação Câmbio Desligo Que investiga desvios de recursos no governo do Rio de Janeiro Foram beneficiados os doleiros Roni Ramoy Paulo Sérgio Vaz de Arruda Atos Albernaz e Oswaldo Sanches Na decisão, Gilmar Mendes diz que os acusados Não precisam ficar presos Porque os crimes atribuídos a eles Foram praticados sem violência Eles foram alvo da operação Câmbio Desligo Um desdobramento da Lava Jato Segundo a Força Tarefa A quadrilha que reúne os maiores doleiros do Brasil Movimentou cerca de um bilhão e meio de dólares Lavando dinheiro de políticos Como o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral Cláudio Humberto, inclusive essas investigações Colocam luz aí sobre esse trabalho dos doleiros no Brasil É, e é assim, é um agente que se abrir a boca Eles podem fornecer às autoridades o caminho O mapa da mina, digamos assim Para pegar muita gente que ainda eventualmente não foi alcançada pelas investigações Por exemplo, na Lava Jato Os doleiros são aquele tipo de profissional que lava dinheiro sujo Quem não tem dinheiro sujo e precisa comprar moedas Pode fazê-lo legalmente através dos bancos, etc Quem tem dinheiro sujo e precisa lavar, jogar, mandar dinheiro para fora e tal Utiliza doleiro Se esses doleiros abrirem a boca, vai ser uma carnificina, digamos assim Entre aspas Essa decisão do ministro Gilmar Mendes é sempre As decisões dele são sempre polêmicas Porque dá aquela sensação de impunidade Mas o princípio que ele advoga Que é o princípio de que não é necessário manter preso as pessoas que não cometeram crimes com violência É o princípio adotado pelo chamado direito penal mínimo Que prevalece no Brasil Aliás, as audiências de custódia são a expressão mais recente desse direito penal mínimo Hoje em dia, as pessoas que são presas O delegado de polícia, a polícia tem a obrigação de no prazo máximo de 24 horas Levá-lo a um juiz Que em geral, solta o cara Ainda que tenha sido preso em flagrante Se o delito cometido, se o crime cometido não foi com violência Ele é liberado imediatamente E há liberações também, libertações de presos Inclusive, que cometeram crime violento E a seguir, as tradicionais bancas e jornais Ganham um fôlego com o comércio de figurinhas da Copa Mas a situação financeira desse tipo de comércio É cada vez mais insustentável O Bantidade volta já